No dia em que vi o seu rosto pela primeira vez Entreguei minha vida, meu mundo, meu próprio coração Não pude fugir de você, fiquei em suas mãos Não pude evitar seus encantos, o doce de uma paixão E hoje me deixa em seus braços, pareço um menino Pra sempre seguir os seus passos, é o meu destino O brilho do seu olhar, seu jeito de amar, não sai da minha cabeça Só quero ficar com você quando amanhecer, não peça pra que eu te esqueça O brilho do seu olhar, seu jeito de amar, não sai da minha cabeça Só quero ficar com você quando amanhecer, não peça pra que eu te esqueça E hoje me deixa em seus braços, pareço um menino Pra sempre seguir os seus passos, é o meu destino O brilho do seu olhar, seu jeito de amar, não sai da minha cabeça Só quero ficar com você quando amanhecer, não peça pra que eu te esqueça O brilho do seu olhar, seu jeito de amar, não sai da minha cabeça Só quero ficar com você quando amanhecer, não peça pra que eu te esqueça Não sai da minha cabeça Não peça pra que eu te esqueça